Olá, gente, boa tarde, tudo bem, gente? Aqui é o Tony, eu vou fazer esse videozinho aqui, hoje é domingo, agora já é duas e pouca da tarde aqui, seis cedo para caminhar hoje, eu, Rufus, fazer uns vídeos de drone lá e tal, e quando eu fui fazer um vídeo, gente, vocês vão perceber no vídeo aí, eu acabei de postar no YouTube, Rufus, eu fiquei até, Rufus, eu vou entrar, não vai entrar, então quando eu fui fazer um vídeo ali, vocês perceberam quando o drone, eu fiz o retorno de drone para o drone aterrissar, eu faço isso com ele, vocês perceberam que o drone deu um giro ali, ele virou de cabeça para baixo, caiu uma hélice, eu estou com ele aqui na minha frente, eu nem fui, eu recuperei, tinha um casal de amigo que chegou lá depois, o rapaz lá, a esposa dele e duas crianças, uma menininha e um menininho mais velho, e o cara muito legal lá de cabeçuda aqui me ensinou, me ajudou a procurar o drone, era jovem e tal, e fomos ali na imagem do satélite, onde o drone mostra a última imagem do que caiu, né, e procurando ali e tal, nós estávamos perto do drone, porque a imagem do satélite mostra, né, e ó, o drone caiu por aqui, e aí eu fiquei procurando lá, ele chegou ali nos pés de gravatar, uns altos ali, bem fechados, né, pegou um pau e começou a abrir os gravatar, porque ele é um drone pesado, esse drone, né, e ó, achei o teu drone, amanhã, porra, peraí, devia ter filmado, né, a hora que o rapaz fez isso, só fiz um filmezinho com a família lá, e eu vou postar aqui no YouTube para vocês conhecer o rapaz, o Anderson, a esposa e duas crianças, e na hora eu não me lembrei de fazer um vídeo ali, o rapaz achando, eu fiquei nervoso, né, eu já estava um tempo procurando o drone ali, mas sozinho é complicado, e daí com dois olhando, o rapaz vai novo, ele enxerga muito bem, né, graças a Deus, né, e ele começou a me ajudar ali, e achei o teu drone, bah, nem acreditei, fiquei assim, nós já estávamos, acho, faz uma hora procurando o drone, porque é difícil até, porque te mostra o lugar, te mostra no outro, até tu fechar o cerco ali e chegar perto, né, mas antes eu e ele já tinha procurado bastante antes, e aí assim, agora eu acho que achei o teu drone, é, está por aqui, ele abriu os gravatários, está lá embaixo, lá, tem um muito gravata, está muito alto, os capins altos, o drone caiu, ele é pesado, afundou, por quê? Vocês viram no final do vídeo ali que ele virou de cabeça para baixo o drone, foi ali que eu perdi a imagem dele, disse, ó, o drone caiu, ainda comentei no vídeo, então, daí eu estou olhando o drone aqui, vou mostrar para vocês, agora aqui, vou abrir o drone aqui, ó, está sujo ainda, nem limpei, vou limpar, vou trocar a hélice que quebrou e a outra foi perdida no mar, vocês querem ver? Vou mostrar para vocês aqui, vou ver se eu consigo mostrar a imagem aqui para vocês, tá, gente? Vou baixar aqui o... o vivente aqui para vocês, peraí, ó, aqui está o drone aqui, gente, ó, estão vendo bem o drone? Vou abrir o drone aqui para vocês verem, tá, hein, ó, vou tirar essa proteção aqui que eu botei lá, tá, a proteçãozinha, ó, aqui é a proteção do gimbal, vira de cabeça para baixo, o gimbal é a câmera de filmar, ó, estão vendo aí, gente? Ó, eu levanto aqui, ó, para trás, vou forçar o dinheiro para o outro lado primeiro, vou tirar ele aqui, ó, muito cuidado, porque isso aqui é o coração do drone, gente, e passa, isso aqui tranca, eu estou ferrado, gente, isso aqui não pode, opa, saiu, 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 graças a Deus saiu, ó, proteção e câmera ali, estão vendo ali, né, gente? Ó, veio com o cartão de memória junto, não foi perdido o cartão de memória, estão vendo aqui, ó, vou desvirar o drone aqui, vou abrir aqui este braço, ó, com o braço aberto, vocês estão vendo que está sem hélice aqui, ó, o braço aqui, está vendo, ó, olha aqui, ó, está tudo trancando aqui, está cheio de areia, gente, areia, opa, e matinho, vou tirar aqui a, ainda tem um mato aqui, gente, aqui, ó, está vendo, matinho aqui, ó, a fresta aqui, vou tirar a bateria, com muito cuidado, ó, ó, tirei a bateria do drone, tá, gente, ó, tinha bastante carga ainda até, ó, já está cheio de sujeirinha aqui no chão, vou abrir aqui também esse outro braço, este lado aqui, gente, ó, ele caiu com o outro lado, este lado aqui está com as hélice normais aqui, ó, estão vendo aqui, ó, o pezinho aqui, ó, agora vocês olham a diferença este lado aqui, ó, ó, estão vendo aqui, ó, sem as duas hélice, está meio trancando aqui, está cheio de areia, tem que limpar tudo, desmontar o drone, ó, este aqui mesmo eu faço em casa, e este aqui quebrou uma hélice, gente, ó, então deu uma pancada e quebrou esta hélice aqui, ó, quando ele caiu e bateu em alguma pedra lá, estou torcendo para que os bracinhos estejam intactos, e o problema deste drone é os braços, gente, se os braços deles... Não acredito, caiu o bagulho, ó, ó, se eu estou na boca aberta do drone, caiu sem mais semelhante, não toquei nele, ó, caiu o meu bagulho que filma aqui, gente, tá, gente, ó, então, ó, drone cheio dele, ó, tem outro mato aqui, ó, está vendo aqui, ó, ó, o outro aqui entrou lá no drone, lá, ó, como é que só se pode entrar aqui neste lugar, né, são umas coisas esquisitas, olha aqui, ó, vocês estão vendo o matinho ali, gente, olha ali, como é que este cara entrou nisto aqui, este aqui é trancado assim, bem encostado com o parafone, tem que pegar uma pinça, puxar, para não arrebentar, isto aqui está... tudo cheio de areia, gente, tá, gente, ó, então, este aqui é o drone, ó, estas ervas aqui em pleno ar, soltaram, porque esta erva, isto aqui, não é com parafuso, este modelo novo agora, gente, ela é encaixada e tu aperta assim, ó, ela desencaixou por um motivo ou outro, tá vendo, ó, ela só encostada e ela dá um clique, ó, tá vendo, não tem mais parafuso, como aquele meu drone anterior tinha, então, mas graças a Deus, o meu amigo lá me ajudou, e o nosso pai interno, né, achou que na hora de perder o drone ainda, né, talvez eu nunca vou perder, tomara que não perca ele nunca, né, mas meu cachorro é chato, quer entrar, rapaz, é pé no saco, tá, gente, então o drone está aqui, recuperado, o Tony vai desmontar o drone agora, tá, gente, eu vou desmontar todo este drone, e tirar sujeirinha por sujeirinha, porque qualquer coisinha que tranca no motor aqui, gente, o negócio não vai, olha, vocês já viram aqui como é que está a mesa aqui, a mesa é clara, olha aqui, olha que tem sujeira aqui em cima aqui, vocês estão vendo aí, olha aí, ó, tudo que eu e o drone agora aqui, eu nem comecei a limpar o drone ainda, vocês estão vendo, gente, então, desculpa ali que o vídeo caiu ali, tá, gente, então eu vou arrumar aqui de novo, então, gente, eu vou, essa foi a história do drone de hoje, domingo de manhã, né, gente, sempre tem umas aventuras, assim, quem anda com drone, né, claro que o satélite, poxa, o satélite eu não acha nunca, né, o vento também, quando ele virou, o vento naturalmente, que levou para onde quiser, o local não pode ser exato, né, a minha sorte é que eu não estava muito no alto, quando essas elas foram soltas, e perdia ela, né, então, deu para chegar a imagem do satélite ali, e recuperar bem o drone, essa é a história de hoje do drone e do Tony, boca aberta do Tony, gente, muito obrigado, mas está aqui, agora eu vou deixar ali, ponto de bala, que eu já fiz isso muitas vezes, né, com outros drones que eu tinha, esse drone é mais delicado, ele tem mais tecnologia, tem que ter mais cuidado com ele, ele é um drone mais caro, tal, né, mas eu tenho certeza que esse drone vai ficar muito bom, e vai fazer muitos voos ainda, para divertimento do Tony, e de vocês que gostam, né, que a gente é, obrigado, essa é a aventura hoje de domingo, aqui do Tony Trilha, beijão para todos, até, eu faço um boi, proit prestável, e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.